Oi, eu sou a Carol Esprício, sou designer de interiores, e no vídeo de hoje eu vim trazer dicas de decoração para iniciantes. Aqui a gente começa um vídeo em um local diferente, e é um vídeo que eu não prometo para vocês que ele terá um local fixo, porque a gente trabalhar com iluminação natural é uma coisa muito imprevisível, mas a gente queria muito trazer esse ar diferente para vocês, mudar um pouco do cenário também, acho importante. E esse quadro, na verdade não é bem um quadro, mas esse vídeo em um local diferente aqui para vocês, são vídeos mais calmos, mais falando sobre decoração, como se fosse um papo no sopa mesmo, e a gente estivesse tomando um café ou um chá juntos. A primeira dica que eu trago aqui para vocês é você definir o estilo de decoração em uma paleta de cores antes de comprar qualquer coisa. Carol, recebi a chave da casa, recebi a chave do apartamento, então você vai sentar e você vai pensar qual é o estilo de decoração que você mais gosta, que você mais se identifica. Ah Carol, mas eu vou comprar tudo muito simples. Não tem importância, você vai comprar algo simples, mas você vai comprar dentro do seu estilo de decoração e da sua paleta de cores. Hoje você encontra móveis simples de todos os estilos de decoração e paleta de cores. Não quer dizer que é simples que você vai comprar qualquer coisa e ir colocando dentro de casa. Faça um bom planejamento assim, você vai conseguir até economizar mais ainda. Dentro do estilo de decoração e da paleta de cores, você escolheu o estilo de decoração. Ah, eu quero um estilo de decoração mais industrial. Então você olha ali os estilos de móveis que são mais usados no estilo industrial. Ah, o pezinho deles geralmente é de ferro. A paleta de cores mais usada é um preto, um cinza claro, um cinza escuro junto. Talvez uns pontos de cor, tal tipo de madeira. E aí eu vou começar pela sala. Então eu vou pesquisar um rack que tem essas características dentro do meu orçamento. A cor da parede. Então já que a paleta de cores é um cinza com preto, né, e esses tons. Então eu vou pintar a minha parede, né, até a casa ou o apartamento todo, de um cinzinha. Ah, dentro da minha paleta de cores tem o preto. Então alguns adornos que eu vou trazer é o preto, o sofá pode ser cinza. Então tudo você já vai olhando dentro da sua paleta de cores e do seu estilo de decoração, pesquisando as coisas do seu orçamento. Porque assim você consegue combinar tudo e também tem o planejamento. Mas se você precisa de uma ajuda pra começar a decorar a sua casa, Carol, eu tô perdida, eu não sei por onde começar e o que fazer, a minha consultoria vai te ajudar. É só você acessar o nosso site carolespreis.com ou apontar o seu celular porque a R-Code tá aparecendo aqui na tela. Lembrando que nós atendemos o mundo todo falando português. A segunda dica é que a funcionalidade também é muito importante. Dentro dessa pesquisa que você vai fazer, você também vai ver a funcionalidade de cada móvel. Ah, será que esse móvel realmente vai ser funcional pra mim? Compensa eu comprar ele neste momento, agora? Será que esse nicho pra minha cozinha, eu vou usar realmente ele? Ou é só pra colocar mais alguma coisa na cozinha? Dentro dessa funcionalidade que você vai pensar em cada ambiente da sua casa, você também vai conseguir economizar. Porque às vezes você vai comprar uma coisa que não faz muito sentido pra você só pela questão de achar muito bonito, que fique diferente, né? Um exemplo, uma cama. Ah, o apartamento é muito pequeno. Vou comprar uma cama simples, uma cama box. Talvez você colocando um pouquinho mais de dinheiro, você troque a cama box por uma cama baú, que vai te dar mais ganho de espaço pra guardar as coisas ali dentro. Ou até mesmo o tamanho do guarda-roupa. Será que você precisa de um guarda-roupa tão grande? Será que não dá pra gente talvez diminuir, colocar numa parede em que a circulação do seu quarto vai ficar melhor? Então tem todos esses pontos que é muito interessante você pesquisar antes de montar a sua casa. Gente, pode ser que vocês vão ouvir alguns barulhinhos por aqui, porque a minha sala de estar, ela não tem acústica que o estúdio tem. Então os vizinhos fazem alguns barulhinhos aqui durante o dia, viu? E nós temos também o trem aqui, né? Que passa atrás do meu prédio. Então pode ser que o finzinho do barulho dele vocês ouçam também. E esse vídeo é pra vocês assistirem no momento de calma. Pega o seu chazinho também pra assistir junto. Faz o seu momentinho, coloca uma vela acesa. E eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso pra vocês. Até o momento de skincare, faça o seu momento e assista o vídeo junto. Uma coisa que é muito importante na decoração, mas que muitas vezes a gente deixa passar, que é a iluminação. Ah, compra qualquer lâmpada só pra iluminar o ambiente mesmo, né? Compra qualquer iluminação que encontrar lá no mercado. Só pra cada um ficar escura. E a iluminação é uma coisa muito importante. Ou ela vai deixar a sua decoração lindíssima e dar um up nela, trazer mais vida pra sua decoração. Ou ela vai deixar a sua decoração completamente apagada. Acontece muito que a gente acaba não trazendo essa importância pra iluminação. Coloca qualquer lâmpada, o ambiente continua escuro, e a nossa decoração acaba ficando apagada também. Pode ser a decoração mais linda que for. Mas se a iluminação não está dando o brilho que ela precisa, não está iluminando ela de uma forma legal, ela fica apagada. E a minha dica pra você é, Carol, a casa é alugada, eu não posso fazer um rebaixo de gesso, distribuir spots, ou até mesmo não vou fazer isso agora porque eu não tenho as condições financeiras. Traga o trilho de spots. Trilho de spots ou trilho de lâmpadas. Vai distribuir várias luzes no seu ambiente. Você vai focar a luz aonde é necessário. Por exemplo, aqui na sala de estar. Um aqui na TV, um no sofá, um em outro ambiente. Ah, o meu ambiente é integrado. Sala de jantar também. Os pontos de luzes são centralizados. Então você vai conseguir distribuir melhor as iluminações. Você também pode trazer fitas de LED, que é uma coisa que você consegue esconder nos móveis e não vai ficar aparecendo embaixo do rack, ou embaixo do armário superior da cozinha, que ajuda muito. Você não tem noção de como ajuda, porque você consegue enxergar melhor a louça, os alimentos, enfim. Ou muitos abajures. Você pode distribuir os abajures na sua decoração. Talvez um pendente, uma arambela de tomada. Então, sim, invista em iluminação que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua decoração. Se você gosta do nosso canal e gostaria de agradecer a gente, apoiar de alguma forma, a nossa Turma da Decoração tem muito conteúdo pra você e também é uma forma de apoiar a gente. É só você acessar o link que tem aqui na descrição pra se tornar um membro da Turma da Decoração. Uma coisa que a gente sempre sente falta e que a decoração nunca tá completa quando não tem ela, que são as plantas. Carol, eu não sei cuidar de plantas. Carol, eu fico o dia inteiro fora. eu esqueço, todas morrem, enfim. Eu sei, gente, acontece. Eu moro e trabalho em casa e às vezes eu esqueço de molhar minhas plantas. Mas as plantas artificiais, elas já trazem um pouco dessa natureza que a gente precisa pra dentro de casa. Um pouco dessa vida, né, que a gente precisa dentro da nossa decoração. E você pode trazer sem medo, né? Traga bastante plantas pendentes, vazinhos, né, de suculentas artificiais. Pode trazer as plantas artificiais, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Uma coisa que eu sempre gosto de indicar. Compre vários desses cachepôs, de plantas suculentas, e distribui pela decoração da casa. Coloca um em cima do rack, ou em alguma prateleira, em algum cantinho da cozinha. a cozinha sempre vai trazer um verdinho que tava precisando naquele canto. E se você tá gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um like aqui embaixo. E se você chegou agora, não deixa de se inscrever no canal. Que nós temos vídeo de domingo a sexta-feira. E dentro das dicas que eu dei em relação a móveis, é muito importante você saber que menos é mais. Eu sei que a gente acaba sempre olhando pro que é maior. Mas nem sempre a nossa casa, o nosso apartamento, comporta o que é maior. Ah, eu vou comprar um sofá enorme, que eu quero deitar, me esticar. E às vezes a sua sala fica desse tamaninho, não tem circulação nenhuma. Às vezes o sofá retrato, você praticamente abre o sofá encostando na parede da frente, ou no rack, você não consegue passar, tem que ficar pulando no sofá. Ou uma mesa. Ah, mas eu recebo muitos amigos, né? Eu vou comprar uma mesa de seis, de oito cadeiras. Mas e no dia a dia? Ela é funcional pra você? O guarda-roupa, como eu dei a dica também. Você tem a necessidade de trazer um guarda-roupa tão grande? Hoje aqui no YouTube, tem muitos canais que ensinam você a organizar melhor o seu guarda-roupa, né? A deixar a sua casa mais organizada de uma forma fácil e funcional. Nós temos o Organize Centro Escuras, tem vários canais legais aqui. E eu tenho certeza que você já vai começar essa vida nova dentro da sua casa nova, já com tudo organizado e tudo em seu devido lugar. Uma dica importante pra quem está aí um pouco perdido em relação à paleta de cores também, a cor dos móveis. Traga uma decoração neutra, mais clara, viu gente? Tente não trazer tantos móveis escuros pra sua decoração. Isso vai fazer com que a sua casa fique escura. Se você não tem uma boa iluminação, vai ficar escuro, né? Não vai ficar confortável pra você. E muita gente tem a visão de que móveis brancos sujam muito mais. Mas se você trouxer um móvel preto, a poeira aparece três vezes mais, gente. É experiência própria. Eu tenho o guarda-roupa preto aqui em casa e aparece muito a sujeira. A marca de dedo, nem se fala. Sempre tem a marca de dedo. Então tem que tomar cuidado com essa questão de achar que tal cor é mais fácil pra você. Às vezes nem é tão mais fácil. E aí você só vai descobrir ao longo do tempo. Aqui em casa a gente tem tudo muito clean. Eu sei que tem pessoas que têm crianças em casa, mas você pode trazer, por exemplo, o sofá marrom. Sim, ele é mais fácil de cuidar. Ele aparece menos sujeira. Mas aí você pode deixar os outros móveis em tons mais leves pra que tudo não fique muito pesado dentro da sua decoração. Então a minha dica é Ah, eu não quero ficar limpando o tapete. Então vou pegar um tapete escuro. O rack já é escuro. O sofá já é escuro. E o tapete não é algo obrigatório. Então você pode deixar pra colocar o tapete mais pra frente quando você puder trazer talvez um tapete mais claro e não deixar o ambiente tão escuro assim. E a última dica é é você maratonar o nosso canal. Aqui no canal a gente tem montando ambientes que você pode se inspirar. Nós temos muitas dicas de decorações baratinhas pra você não deixar a sua casa crua, lisa, sem decorações. Tem muita dica legal mesmo. Tenho certeza que você maratonando o nosso... Eu tenho certeza que você maratonando o nosso canal você vai sair daqui com outra visão sobre decoração. Esse foi o nosso vídeo de hoje. espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais todas são arroba carolespricio. Desse lado aqui eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beijo e até o próximo vídeo.